Em duas semanas de festejos juninos, 41 pessoas foram atendidas no setor de queimados do HR, o Hospital da Restauração. 20 tiveram que ser internadas com queimaduras provocadas por fogos de artifícios e fogueiras também. Muitos desses casos por imprudência, inclusive crianças queimadas lá no HR, é de doer a imagem. Veja aqui. Tiago Oliveira, de um ano e dez meses, chegou ontem ao Hospital da Restauração. Ele é da cidade de Flores, no sertão de Pernambuco, e se queimou ao pisar nas brasas de uma fogueira que havia sido acesa na noite anterior. Estava vestindo uma espécie de roupa e ele saiu e eu saí atrás quando eu cheguei, ele já estava lá dentro da fogueira. A fogueira estava apagada, né? Estava apagada, desde que tinha acendido à noite e às quatro e meia da tarde ainda tinha cinza e a cinza ainda tinha brasa no caso, né? Aí foi o suficiente para queimar o pé dele. Os festejos juninos ainda nem terminaram, mas esse ano o número de internações de pessoas que deram entrada no Hospital da Restauração já superou anos anteriores. No balanço apresentado hoje pelo Centro de Tratamento de Queimados da Unidade, 41 pacientes foram atendidos desde o dia 12 de junho, quando se comemora Santo Antônio, e 20 tiveram que ser internadas. 29 pacientes sofreram queimaduras com fogos de artifício e 12 em fogueiras. 23 eram crianças e 18 adultos. A maioria desses casos, praticamente 100%, foi imprudência. E uma outra parte também foi negligência. No caso das crianças, negligência dos adultos. No caso dos adultos, foi imprudência deles. Porque uma senhora de 82 anos, cair dentro de uma fogueira, não tem cabimento. 50% de pacientes que vieram eram pacientes mais graves. Então, isso é preocupante, que eu não sei o que vai acontecer durante essa semana, esse final de semana que vem, que é o São Pedro. Em Dois Unidos, no Recife, a menina Luísa Vitória, de 3 anos, se desequilibrou e caiu numa fogueira acesa pelos vizinhos. A menina teve queimaduras de segundo e terceiro graus na perna. Tropeçou e caiu dentro da fogueira. Ela estava fazendo o que? Foi pegar a caça descartável dos irmãos dela. Tinha alguém perto dela, algum adulto, nesse momento? O vizinho de lá socorreu ela, o vizinho. Cinco casos foram mais graves. Três adultos sofreram perda de partes das mãos e duas crianças tiveram dedos mutilados. No próximo final de semana, quando se comemora o último santo da época, São Pedro, há também a tradição de soltar fogos e acender fogueiras. Procura evitar tajum da fogueira. E fogo de artifício, se você vai utilizar, leia as instruções. Se for um adulto, não utiliza fogo de artifício explosivo, se você tiver ingerido bebida alcoólica. Criança, para utilizar fogo de artifício, pelo amor de Deus, se não tiver um adulto que supervisione, não forneça.